Significa Belém poder receber um equipamento extraordinário, fazendo com que os armazéns da Marechal Hermes, da região do Porto de Belém, possam ser adaptados para a utilização das atividades do turismo, do lazer, da cultura, da gastronomia, da música, da valorização e qualificação profissional. Portanto, ao tempo em que o Porto Futuro representa um equipamento hoje importantíssimo como um novo ponto de encontro para os belémenses e para aqueles que nos visitam, com a oportunidade de fazer com que todos estes armazéns passem a ter uma nova utilização, será uma grande intervenção urbana que Belém ganha e todo o nosso Estado. E com isto, atrai com que atividades econômicas e a geração de emprego possa acontecer, além de propiciar um novo local de lazer para a nossa população.